Oi, Buda e Jesus. Quais são as comparações que nós podemos fazer entre um e outro? Eu tô muito longe de ser um especialista em Jesus, seja o Jesus histórico, da Bíblia, do gnosticismo, né? Tem o canal da Laia, quem quiser saber sobre a figura de Jesus, e eu mesmo preciso aprender mais com ela. Mas vou fazer essa comparação de um ponto de vista opinativo do pouco que eu conheço, que eu observei. Eu sei que, ainda não assisti, mas vocês já falaram, tem um anime que Buda e Jesus são melhores amigos, vão passar férias no Japão juntos, preciso ver ainda. E segundo aqueles documentários de teoria da conspiração da Discovery Channel e do History Channel, também, às vezes, se especula se Jesus, o tempo que passou na Índia, se ele teria se tornado um discípulo de Nagarjuna, ou se ele foi um bonde budista, enfim, tem todas as conspirações, mas isso não faz a menor diferença, não tem relevância pro nosso conteúdo de hoje. Porque, no final das contas, é uma comparação, assim, bastante anacrônica. Então, claro que vão ter coisas no ensinamento que vão ser iguais, coisas que vão ser parecidas e coisas que vão ser diferentes, mas vamos para o vídeo. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos fazer essa comparação entre o ensinamento de Jesus, ou algumas passagens da vida de Jesus registradas na Bíblia, e passagens na vida de Buda registradas nos Sutras Budistas. Começando pelo mais recente, Lázaro era best friend com Jesus, ele tinha duas irmãs e a mãe, Lázaro morreu, Jesus não estava por lá, mandaram chamar Jesus, e já tinham passado alguns dias, e eles choraram, Ah, Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, ele falou, não, não se preocupe. Foi, mandou abrir, o povo não teve muita fé, e ele chamou, e trouxe Lázaro de volta à vida. Lázaro levantou, falou hello. A segunda passagem relacionada à morte e ressurreição também está naquela musiquinha que o R. R. Soares canta, que é Ou seja, dois milagres ali bem parecidos, mas agora vamos para o Buda. E é claro que o que a gente vai fazer aqui é uma comparação do ensinamento ou da apresentação, e da tendência da apresentação dos ensinamentos no cristianismo, no budismo, né? Não é a concorrência de Jesus e Buda, e quem era mais poderoso, quem fazia o milagre melhor, enfim. A musiquinha fala, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Mas, voltando para o Buda, a gente tem um episódio bastante parecido, mas com uma resolução bem diferente. A história é uma mulher indiana que tinha um filho, e esse filho, infante, bebezinho, criança, enfim, teve um mal súbito e morreu desse mal súbito. E essa mulher ficou completamente desesperada e enlouquecida, e saiu carregando o filho já morto, alguém ajude meu filho, meu filho precisa de ajuda, precisa de socorro, socorro, socorro. E passando pela vila, e as pessoas vendo que o filho estava morto e ela não conseguia aceitar, e falaram assim, olha, eu acho que para dar jeito nisso, só o Buda. E essa mãe, muito desesperada, saiu correndo por toda parte até encontrar o Buda, e carregando o filho morto. Buda, pelo amor de Buda, só o senhor, eu preciso, meu filho precisa de ajuda, precisa de socorro, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um milagre, o que o senhor pode fazer? E de acordo com os sutras, Buda teria dito mais ou menos assim, ah, então o que você precisa é de um milagre da ressurreição, para trazer o seu filho de volta dos mortos. Sim, por favor, o senhor pode fazer isso? Claro, eu posso fazer. Para fazer isso, eu preciso de duas coisas, o que seja, o que seja, qualquer coisa, o que o senhor precisa? Eu preciso de um ingrediente com uma condição. Sim, senhor, o que o senhor precisa? Eu preciso de um grão de mostarda como ingrediente, né? Um grão de mostarda branco na Índia é mais ou menos como dizer no Brasil, ah, trago um grão de arroz. Ou seja, um ingrediente, o grão de mostarda, e uma condição, um grão de mostarda, de uma casa por onde nunca tenha passado a morte. E aí essa mãe, com certeza, com a disposição, carregando o filho, bate na primeira porta da primeira casa, por favor, eu preciso trazer o meu filho de volta, você pode me dar um grão de mostarda? Claro, tá cheio de mostarda aqui em casa. Ah, deixa eu fazer uma pergunta, por acaso já morreu alguém aqui? Ah, sim, faz muito tempo, morreu nossa avó. Aí, ah, não, tudo bem, obrigado. Foi na casa seguinte. Por favor, um grão de mostarda? Sim, temos muita mostarda. Por acaso alguém já morreu aqui? Ah, sim, é mais ou menos recente, morreu um primo, morreu um parente, morreu... E assim ela vai passando de casa em casa, e ela vai tendo contato com a história das outras pessoas, e através desse conselho de Buda, dela ir de casa em casa até encontrar um grão de mostarda, ou um grão de arroz de um lar onde se desconhecia a morte, né, seja do avô, da avó, da mãe, do pai, do irmão, do cachorro, enfim... Ela chega à percepção da natureza das coisas, e aí ela consegue compreender que o filho dela morreu, que do mesmo jeito que o filho dela morreu, que nas outras casas os outros filhos morreram, que Lázaro morreu, que todas as pessoas vão morrer, enfim... E ao invés de trazer, se por um lado Jesus, a gente faz essa comparação, por um lado Jesus trouxe Lázaro e algumas outras pessoas da morte, segundo essas narrativas, por outro Buda faz diferente, ele dá um ensinamento não no sentido de provar poderes, ou uma satisfação de uma necessidade válida através de poderes divinos ali imediatos, mas através de ensinamento, ou seja, no budismo, mais do que o foco ser o protagonismo do guru ou do próprio Buda, é o ensinamento, não só o ensinamento no sentido escrito, e a gente se prostará para a palavra ou para o livro sagrado, mas o ensinamento na sua acepção teórica e prática, no sentido de transformação e aprendizado do discípulo, da pessoa que está nascendo no caminho budista. Se a gente trouxer para um exemplo mais empobrecido no Brasil, com o bom gospel ou o neopentecostal, as pessoas... Ah, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Você é filho de Deus, você merece, você faz, você acontece, você tem que ter esse tipo de discurso. Então, se a gente pegar como exemplo assim, se fosse uma grande empresa, sei lá, uma Coca-Cola. Ah, então você é filho de Deus, né? Deus é o dono, é o presidente, é o CEO. Você tem esse parentesco e aí esse nepotismo espiritual vai te empoderar para você subir degraus e assim por diante. Seria alguma coisa assim, uma maneira de comparação empobrecida, mas a fé indo um pouco nesse sentido. E no budismo, mais do que dizer assim, ah, eu sou filho de Buda, eu sou descendente de Buda e eu tenho privilégios, ou eu vou acessar privilégios por conta disso, não. É assim, você é filho de Buda, que ótimo. Sente, escuta e reflete. Você quer subir na sua carreira na Coca-Cola? Quais são os cursos que você tem que fazer? Qual deve ser a melhor conduta para com os seus chefes, para com os seus pares? E de verdade, se você quer fazer carreira, né? Porque não necessariamente todo mundo tem que ascender assim no mundo corporativo da Coca-Cola Corporations, ou no mundo corporativo espiritual. Quando a gente observa a interação do discípulo budista para com o sagrado, seja no nível mais básico, como esse caso da morte, seja até em níveis muito elevados do Vajrayana, a gente vai ver que sempre se enfatiza mais, ao invés de fazer pelo discípulo, levar o discípulo à percepção ou à realização. Em cerimônias Vajrayana muito avançadas, tem cerimônias chamadas a revelação do Dharmata, ou seja, é uma cerimônia onde você tem um encontro com a natureza primordial da mente, aí pum, você tem assim um encontro mais sobrenatural com a natureza da mente. Mas apesar disso ser uma possibilidade no Vajrayana, em práticas muito avançadas, os mestres dizem sempre que, ao invés de fazer a demonstração direta do Dharmata, da natureza dos fenômenos, o que é mais importante? Ensinar o discípulo como chegar lá, não só fazer um ritual, fazer uma coisa e bum, está aqui, né? Dar o exemplo da praia. Uma coisa é você mostrar a foto da praia ou levar na praia, outra é você ensinar o caminho. Porque, no final, a gente vai ter que fazer por si. E entre buscar intervenções mágicas divinas para resolver os nossos pequenos ou grandes dramas da nossa vida, o que nós precisamos ou o que nos beneficia mais é ter condições de lidar com a realidade. Porque, no final das contas, a realidade nos oprime. E a gente precisa gerar essas condições internas de suportar, de lidar e de superar as adversidades. Então, por isso, achei importante trazer essa história e fazer uma comparação. Essa mulher compreendeu que o filho morreu, ela também morreu. De verdade, se a gente olhar, o Lázaro pode ter voltado. Mas, cadê o Lázaro hoje? Ele morreu também. Não sei se ele morreu uma semana depois, um ano depois, dez anos depois. Se foi antes das irmãs e da mãe ou depois, mas Lázaro, em algum momento, se foi. E como a família dele se foi, como Jesus se foi, como o Buda se foi e como todos nós iremos também. Muito obrigado, se inscrevam, curtam e compartilhem. E, até o próximo vídeo, nós vamos falar da impermanência num outro sentido. Porque, às vezes, fica muito... Ah, impermanência, tudo vai morrer, o Budismo é muito negativo. Mas a impermanência que o Buda explica de verdade nem é exatamente isso. Ai, ai, ai. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.